E atenção, Gilmar Dalpozo não é mais o técnico do esporte. A gente já estava esperando nessa demissão do Gilmar Dalpozo. Mas antes, galera, chega dando like, um joinha no canal. Isso, agradeço. Muito obrigado, hein. Se inscreva, já está escrito. Obrigado, se não está inscrito, se inscreva. Ative aqui o sininho para as notificações. Deixe seu comentário, a sua opinião aqui é muito importante. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Faça parte do Clube de Membros também. Você pode ganhar prêmios à vontade aqui no Clube de Membros. Tem camisas oficiais já nesse final do mês de junho. Então aproveita R$2,99. Alguém faz parte do Clube de Membros aqui? O Antônio Adalto, o Daniel Silva, o Stênio Nunes, o Wesley Henrique, Juliano Henrique, o Edinaldo Alves, o Rosivaldo Gomes, o Thiago Nascimento, o Jairo Freitas, o Paulo Moraes, o Mácio Eufrásio, obrigado também, o Isaldo Vicente, o Roberto Moraes. Galera, faz parte aqui do nosso Clube de Membros. Faça parte também. Olha, o Gilmar Dalpozo não é mais o técnico do esporte. A gente já via, né, na expectativa dessa definição por parte da direção. Não estava rendendo. O esporte vem mal, inclusive jogou muito mal contra a equipe do Bruxo, que empatou na Ilha do Retiro em 0x0, ficando fora do G4. Agora tem uma sequência muito pesada pela frente. E a direção entendeu, como todos nós, que o Gilmar Dalpozo não tinha mais condição de comandar a equipe do esporte. Eu já tinha falado isso antes aqui, galera. Quando o esporte contratou o Gilmar Dalpozo, você lembra, eu fiz um comentário aqui, que não era o treinador perfil para o esporte. O esporte foi buscar um treinador da primeira prateleira, não encontrou, na segunda, e veio o Gilmar Dalpozo da terceira prateleira. Então, o esporte tentou e deu essa oportunidade ao Gilmar, mas ele não conseguiu desenvolver o que ele pretendia no esporte. Afinal de contas, vocês lembram que ele chegou na Copa do Nordeste, mas o esporte embalou naquela Copa do Nordeste justamente com o César Lucena. E aí, quando ele chegou, ele deu sequência ao que o César Lucena estava fazendo e chegou até a final e acabou perdendo a final naquele jogo lá, vocês sabem muito bem, com Fortaleza, aquele arbitragem interferiu e tudo mais. Bom, mas o Gilmar Dalpozo via muito mal na equipe do esporte. Aliás, o aproveitamento dele é de 53%, torcedor. Ele tem, em 21 jogos que ele comandou a equipe do esporte, ele tem 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. 53% de aproveitamento. Aí, deixa o esporte na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O esporte hoje tem 21 pontos e justamente está na quinta colocação. E vai ter dois jogos pela frente considerados pesados. Contra o Cruzeiro, na terça-feira, lá em BH, e contra o Vasco da Gama. Esse jogo, inclusive, está aí na iminência de ser realizado no Maracanã. Não está confirmado ainda, mas pode ser que seja no Maracanã. Torcedor do Vasco está realmente dando show nessa Série B. Mas aí, o que acontece? A equipe do esporte mal não consegue desenvolver um ataque com perfeição. O ataque do esporte é um ataque cardíaco. O meio-campo do esporte agora está muito mal. E o sistema defensivo é o único que prevalece, mas isso já vem desde o ano passado. Quer dizer, o time do esporte não evoluiu com o Gilmar Dalpozo. E só um detalhe, as mudanças, eu acho que qualquer leigo no futebol entendeu como erradas as mudanças do time do esporte nesse jogo contra o Bruxo, que acabaram não dando resultado. E por isso, eu acho que o Gilmar Dalpozo acabou sendo demitido. Os últimos jogos do Gilmar Dalpozo, torcedor, para você ter ideia, foram sete jogos e só uma vitória. O esporte empatou com o Novo Horizontino, 0x0. Depois perdeu para o CRB, aquele jogo na Arena de Pernambuco. Perdeu para o CRB por 1x0. Depois venceu a Ponte Preta, foi o único jogo que o esporte venceu, 2x1. E o esporte saiu atrás, jogando mal. Depois conseguiu reverter, 2x1. Depois o esporte perdeu para o Bahia por 1x0 lá em Salvador. Empatou em 0x0 com a equipe do Grêmio. Empatou com o Náutico em 1x1. E empatou em 0x0 com a equipe do Brusque. Então, esses resultados fizeram com que a direção do esporte não conseguisse segurar o técnico Gilmar Dalpozo, que não agradava a torcida. Aliás, a rejeição, quando ele chegou aqui, foi muito alta. Realmente, o Dalpozo não conseguiu reverter essa rejeição. E, durante alguns jogos, ele até esboçou que poderia fazer o time do esporte jogar. Em alguns jogos, o esporte até deu uma melhorada, mas não o suficiente para agradar o torcedor, para fazer o torcedor sentir que o esporte poderia brigar pelo G4. E, olha, o detalhe é que o esporte perde a condição de entrar no G4 depois desse empate com a equipe do Brusque. E, dependendo dos resultados da rodada, das próximas duas rodadas, o esporte pode cair para a segunda página da classificação. Quer dizer, pode descer de décimo, porque está todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo. E o time do esporte não consegue evoluir. Eu estou aqui, nesse exato momento, no estúdio, e vou entrar em contato com alguns diretores, com o pessoal do staff do esporte, para saber. Eu não vou falar sobre os técnicos, os possíveis técnicos agora, porque essa notícia surgiu de repente, né? E aí, eu vou atrás. E, daqui a pouco, eu acho que na sequência, a gente vai ter comentários sobre ou o treinador do esporte definido, porque há possibilidade do esporte definir o treinador ainda nesse domingo, ou os nomes que o esporte está buscando no mercado. Mas esse é um próximo comentário, porque a gente vai apurar os assuntos, apurar essa informação. Vamos cair em campo agora com a nossa equipe, para poder a gente, então, passar essa informação correta para vocês. A verdade é que tem alguns nomes no mercado, sim, senhor. E a gente vai saber quais são os nomes que o esporte prefere. Ou se o esporte já tem um treinador. Pode ser que essa altura do campeonato, a gente está terminando de fazer o comentário aqui, pode ser que o esporte já tenha definido. A gente volta imediatamente, já fala do treinador, do currículo e tudo mais. Há expectativa, sim, da definição desse novo técnico ainda nesse domingo. Quem está comandando os treinos, inclusive, nesse domingo, é o César Luciana, que fica interino. E, óbvio que a direção anunciando o nome do treinador, ele já pode chegar nessa segunda-feira, para ou colocar o time em campo ou observar o jogo da terça, que o esporte enfrenta o Cruzeiro em BH. Jogo pesadíssimo para o time do esporte. Mas a verdade é que a torcida, hoje, eu acho que, por conta da rejeição alta do Gilmar Dalpozo, acho que a torcida, pelo menos, tem uma esperança de que o time possa brigar pelo acesso, que não é fácil, isso é uma super, hiper, mega Série B, e tem que ter qualidade técnica, né, do time, e tem que ter um comandante que tenha essa amplitude, ou seja, essa visão macro, de que o esporte, sim, pode jogar bem e brigar pelo acesso para o próximo Campeonato Brasileiro da Série A, quer dizer, para a elite do futebol brasileiro. Tá bom? Mas a gente volta, daqui a pouco a gente está antenado. Esse domingo é só trabalho, só trabalho mesmo, para que a gente possa passar as informações para vocês aqui no canal. Esquece o like e o joinha, já está inscrito? Opa, obrigado, não está inscrito? Se inscreve, fala para todo mundo, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Fica na paz, se quer com Deus, um grande abraço. Obrigado, hein? Tchau, valeu!